Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um tutorial para o inverno. Se vocês querem saber como eu fiz, é só continuar assistindo o meu vídeo. Bom gente, eu vou começar aplicando o meu primer, como sempre. Agora eu vou usar um jumbo branco, só no começo da minha pálpebra. E vou espalhar com o dedo mesmo, um pouquinho. Agora eu vou pegar um lápis preto e vou passar aqui no cantinho. Agora eu vou pegar uma fita, fita crepe, fita dedica mesmo. E vou colocar aqui. Fica style. Agora eu vou pegar um pincel de sombras e vou espalhar esse lápis que a gente passou. Agora eu vou pegar um pincel de sombras e vou usar essa sombra preta aqui. E vou dando umas batidinhas sobre esse lápis que a gente passou. Agora eu vou pegar um pincel menor e vou lá na minha paleta de 120 cores e vou usar esse azul mate aqui. Eu vou dando leve batidinhas. Não vou esfregar não porque já tá começando a cair e se não vira uma meleca. Agora com o mesmo pincel eu vou usar essa sombra aqui. É do lado daquela opaca e essa aqui até um pouco de brilho. E vou passar entre o azul e o preto. Dando uma esfumada. Agora eu vou voltar com aquele pincel preto que a gente espalhou a sombra preta e vou dar uma esfumadinha. Agora eu vou tirar esse fita horóide daqui que tá me incomodando já. Por que ficou essa marcação? Eu não quero essa marcação, então eu vou esfumar aqui um pouquinho. Vou usar o dedo mesmo. Até sumir esse risco marcado aí. Mas vocês que sabem, se vocês quiserem ela retinha assim, pontuda. Agora eu vou pegar esse pincel fininho aqui. E vou usar aquela primeira sombra azul que a gente usou. E vou passar um pouquinho só. Aqui e aqui. Dá nem pra ver. Agora. Eu vou usar a própria esponjinha da paleta. E vou usar essa sombra marrom aqui. Opaca. O marrom que você tiver. E vou usar bem a pontinha dele. Essa esponjinha. Bem a pontinha. E vou esfregar aqui. E rente os meus cílios até a ponta. Porque eu não tô afim de passar um pincel chanfrado. E vou usar um lápis cremoso. Mas se você usa um lápis preto bem cremoso que você tiver, você pode usar até aquele que a gente passou aqui. Mas eu vou usar esse aqui. Aí eu dou umas batidinhas assim. Deixa eu dar um desenho pra você. E vou passar. Rentear os meus cílios como se fosse um delineador. Bom, feito isso. Agora eu vou usar o rímel. Vocês podem usar um cílios pro xixo também. Passei bastante dela. E agora eu vou usar o Love Alpha. E eu vou passar embaixo também. Se vocês quiserem também passar lápis preto embaixo, pode passar. Olha que bonitinho. Bom, eu já passei contorno. Eu vou usar... Esse blush, tá? É o blush em pó. Hum, cuidado. Essa cor aqui, ó. Tipo um bronze. Vou usar um pincel pra blush, não é? Vou pegar o batom pra ver que cai muito na tampa. Bom, eu vou usar o passião, que eu amo. Bom, e se você não quiser uma boca muito nude, Você pode passar, fazer um truque assim, ó. Você pega um batonzão vermelho E dá umas batidinhas No centro. E espalha. Ele vai ficar um leve rosadinho Pra não ficar Muito nude E nem muito vermelho. A maquiagem ficou assim. Então, vocês verem. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha o meu vídeo. E não se esqueça de inscrever no meu canal. Fica aqui embaixo. Se vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima.